3, 2, 1, vai! É louco, tio! Quando o bagulho vai encher. E hoje, galera, é o primeiro rolezão de Ferrari depois da revisão. Cara, esse carro aqui, mano, é um carro simplesmente sensacional. Uma F430, ano 2008. O carro é muito bom, o carro é muito tesão pra andar. É difícil você encontrar um carro que passe a experiência que esse carro tem aqui ao dirigir. Não é um carro dos mais confortáveis do mundo, não é o carro mais silencioso, não é o melhor pra viajar, não é econômico. Ele é tesão. Essa que é a descrição do carro. É um carro feito pra você acelerar, feito pra você se divertir com o carro. Então, mano, é isso que a gente gosta de fazer com esse carro aqui. Se divertir, acelerar, brincar, tirar racha. Essas coisas, essas brincadeiras saudáveis, assim. E é o seguinte, esse carro, ele acabou de sair da Aerotune. O que a gente fez lá? A gente fez uma revisão pesadaça no carro. Trocamos várias peças, trocamos várias coisas. Foi bem legal o trabalho que os caras fizeram lá na Ferrari. Tipo, ela tava vazando óleo. Ela tinha algumas coisinhas que estavam erradas no carro. A única coisa que ficou pendente pra gente fazer foi isso daqui, ó. Tá vendo que tá piscando o service ali, ó. É o sensor de roda traseira aqui que ele acabou a bateria. E a gente tentou colocar um universal no carro pra ver se ia dar certo ou se era só um específico Ferrari. Infelizmente, só um específico Ferrari. A Ferrari do Brasil não tem. São coisas que acontecem, infelizmente. Mano, o barulho desse carro é simplesmente sensacional, velho. Não tem. Olha isso, mano. Cê é louco. E aí eu vou encher o tanque dela, que tem 95 litros no tanque desse carro. E aí até eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês certinho quanto que gasta pra encher o tanque desse carro aqui. Pra, tipo, realmente encher o tanque dela. Mano, é muita, muita, muita combustível que cabe aqui. E é pódio, então vocês imaginam. E aí, seu doido? Fala, Lua. Beleza? Fala aí, mano. Vai virar aqui? Vai virar aqui. Sai de lado? Tá quente ou não? Muito louco, muito louco. Ah, o carro tá tesão, o carro tá filé. Mano, o cheiro da caravan é muito da hora, velho. É, o cheiro de álcool cru saindo, exatamente. Muito louco. E é engraçado porque, tipo, mano, a gente tá... Dá uma bugada moça no rolê porque, velho, é uma Ferrari andando lá de uma cara, vó aspirador no bagulho. Olha o barulho que faz esse bagulho, velho. É muito, muito insano. Quero ver ele acerando ali. E o seguinte, eu também tô com o meu sensor de TPMS, tá estragado. Então você vai ver, serve-se no painel ali, é o sensor de pneu traseiro que a gente pediu e tá vindo. Cara, não escuta o rouco do meu carro, velho. Ele não tá conseguindo botar marcha, o câmbio dele tá zoado. Ele não tá conseguindo botar marcha. Ele vai quebrar o carro se a gente continua brincando. Olha ele aqui, em Sorocaba, de pisar com carinho. Tá com bola de viado, velho. Obrigado. Eita bem mole, tá bem mole, tá bem mole, tá pinto de velho, tá uma bosta. Caraca, é muito, muito, muito arisco, velho, tá maluco. É, caldeira elétrica total, total, velho, você é louco. Dá pra fazer retorno ali? Tá, pode ir. Meu Deus do céu. Ah, entendi, entendi. Onde faz retorno aqui? Pode ir, pode ir, tem retorno pra lá. Meu Deus do céu. Tá maluco? Caraca. Cara, o bagulho é muito sinistro, cê é louco. O carro vem de uma vez, não aviso. De uma vez, aço. Tá difícil dirigir o carro, tipo, já é difícil já. Isso aqui é só o dono. Que da hora, velho, cê é louco. Que bagulho cabuloso. Mano, isso aqui... Que medo, velho. É, é uma merda. Aqui é foda. Sentar do lado é uma bosta, cê é louco. Meu cú tá travado, velho. É, cê acha que o meu fica como? O desgraçado hoje deu 220 por hora comigo ali do lado. Vai reto aqui? Cara, o bagulho é muito cadeira elétrica, mas assim, ó, muito, muito, muito. Não tem lag, né, Luan? Não tem lag, é muito da hora. Ô, mas também não freia, caralho. Ah, o bagulho freia é luxo, né, velho? Tem disco nas quatro tudo, mas a frente é muito gambito, cara. Entendi. É, eu freiei esterçado, o bagulho não faz curva. Se você pendurar, ela arrasta, é. Freio perda. Tá em primeira. Entrou em primeira, acho. Entrou agora? Mas também não sai agora. Encavalou. Encavalou, né? Vê se tá de primeira. Tá de primeira, tá de primeira. Ah, já era. É, pelo menos dá pra chegar em casa. Deve ter soltado aqui de novo. Caralho. A primeira não morreu, pelo menos, ó, que boa notícia. Ela tá em algum lugar, velho. É, louco, pai. Olha o rabisco que fez ali atrás. Olha o chão, mano. Que tesão, velho. Tem muita força. Como que a gente vai embora? Fora no posto aqui, Luan. Vamos, bora. Já foi pra Bahia agora, pra gambiar. Olha que eu fui hoje, ó. Vai, Pete. Sai da frente, tio. Vamos. Seu merda. Retrovisor também não existe. Não, tem que olhar pra trás. Sei. Ai, os retrovisores não aguentam a vibração, né? Não. Vamos dar um acelero da hora aí. Que eu tô... Que eu tô com saudade, mano. Se inscreva no canal. Caralho, que sensacional, velho. Na moral. Você é louco. Tava com muita saudade desse carro. Que delícia. Tem que lembrar que eu tô num carro que a frente dele é extremamente baixa. Olha isso, parça. Que saudade desse barulho. Saudade, né, velho? Nossa, esse barulhinho do lado de fora. Olha isso. Olha isso, mano. Cê é louco. Sério, parece que a turbina tá no meu pé aqui. Olha isso, mano. Cê é louco. Ah, vou fazer, né? Muito tempo que eu não faço isso. Nossa, que tesão, velho. Cê é louco. As marcas da paixão. Que saudade que eu tava disso aqui. Meu Deus do céu. Cê vê como o carro é na mão, velho. Olha isso, bebê. Cê tá maluco. Bom que a gente tá no lugar certo pra comprar pneu se precisar, né? E leva do jeito certo também, já instalado. É, exatamente. Não precisa levar no porta-malas pra casa. É. Dois quilo é vida, pai. É louco. Três, dois, um, vai. É louco, tio. Quando o bagulho vai encher. Passa eles, passa eles. Conta aí. Cê é louco, pai. O bagulho abre um pouco, hein? Que da hora. Vai, turban é vida, mano. Cê é louco. Eu vou dar uma aceleradinha porque eu tô com vontade, mas vai. Vamos ver. Só dá uma desgraçadinha. Só dá uma riscadinha no chão ali de segundinha. Tá bom já. É só a segunda, né, mano? Segundinha não dá nada. 3, 2, 1, vai. É foda, é tiro curto com isso aqui. Vamos embalar, ó. Meu amigo, o bagulho empurra, hein? É louco. Isso. Normal. Bem bem.